Acabou o sossego de Larissa Manoela no condomínio onde ela mora com o marido. Teve gritaria na porta da casa dela. O que aconteceu? Que história é essa? Ah, isso não vou acreditar que aconteceu. Ó, teve gritaria e não foi nem a mãe nem o pai da Larissa, viu? Já vou logo dizendo que não foi nem o pai nem a mãe que foram lá fazer barraco na porta da casa dela. Que ela tá brigada com os pais, né? A gritaria foi de uma fã que juntou uns amigos pra pedir pra Larissa aparecer. Foram na porta da casa dela, falou, aparece aí, vem aqui ficar com a gente, vem tirar uma foto com a gente. E é uma fã, filha de uma outra famosa. Eita! Quem? 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 É filha da funkeira Perla. A Perla? O nome dela é Pietra, ela tem 10 anos e descobriu que é vizinha da Larissa Manoela. Aí ela não teve dúvidas, ela foi na porta da casa da Larissa Manoela pra conseguir um autógrafo, uma foto. E ela mesma que veio lá mesma conta. E ela conseguiu? Vocês já vão saber, olha lá. Ela mesma conta. Um famoso que mora no seu condomínio. Larissa Manoela. Ah! Foi pra porta da casa da Larissa Manoela gritar ela. Foi lá na porta da Larissa. Elas foram na casa da Larissa Manoela. A gente tava lá na frente da porta da frente, a gente começou a gritar ela de zoeira. Só que eu gritei, só gritei um pouquinho. Aí depois um garoto, meus amigos lá que estavam no mar, também começaram a gritar. Aí, de zoeira, né? Na zoeira. Aí a moça chegou, acho que a moça aqui na casa dela. Chegou e disse assim, ela já tá vindo da academia. Então, se a gente comecei a chorar. Ó, é o seguinte, a perla, a cantora perla, a funkeira. Essa é a funkeira ou é a paraguaia? Não, essa é a cantora aí, ó. Tremendo. Não é a perla, é piquitita do meu coração. A perla paraguaia é outra. É. Essa daí, ó. Dança logo. Eu, mais isso. Fernando. Não, não é essa, é a outra perla. É a funkeira. A perla funkeira, ela tem duas filhas. A Pietra, de 10 anos, que a gente viu aí no vídeo, e a Pérola, de 11. A Pérola também estava no grupinho que ficou gritando na porta da casa da Larissa Manoela. Sabe o que aconteceu? O quê? Depois que as meninas descobriram que a Larissa não estava em casa, elas foram embora um pouquinho tristes. Elas não conseguiram ali. Elas até pensam em voltar. Só que a Pérola, a mãe, conversou com a Cílise e falou o seguinte, pra elas não ficarem incomodando a Larissa Manoela. Mas a moça que trabalha com a Larissa Manoela não falou, ela vem vindo da academia. Ela deve ter passado no mercado. É, mas ela não conseguiu. Agora ela que faz as coisas. Agora ela que tem que fazer tudo. E antes era mãe que fazia tudo. Dava até comida na boca, né? Agora... É, sério. Agora ela... Agora ela... Mas eu posso falar, pelo que eu conheço... Mas ela está bem feliz agora. Pelo que eu conheço da Larissa, se ela encontrar essa meninada toda, ela vai parar a tirar foto. Minha filha uma vez encontrou com a Larissa Manoela, na época que ela fazia uma novela. Aí não era carrocelo, ela foi mais pra frente. Aí a menina parou, tirou foto e tal. Foi legal. Tchau.